Nós estamos indo checar uma informação que nós recebemos na redação de que está faltando médico em duas comunidades rurais e uma urbana há meses. Nós estamos indo lá checar a veracidade dessas informações. Estamos chegando na comunidade do Hipólito. Pronto, hoje ele veio para cá, aí ele vai atender lá, tem o Hipólito 1 e 2, né? É um médico que está fazendo aqui, dividindo aqui, pis aqui e outros que vão para lá. Entre os moradores que nós conversamos, muitos reclamaram da falta de cirurgia, opção de fazer cirurgia pelo SUS. O agricultor Felipe Lopes. Seu Felipe, o senhor mora aqui há quase 40 anos, tem médico hoje, como é que vocês estão fazendo para ter o atendimento? Rapaz, aqui nós estamos com quase um ano que não tem médico. Inclusive, a minha esposa está com uma cirurgia marcada de urgência. Marcada não, a gente foi... Mas teve que ir para o médico particular. Particular, aí nós não temos condições de fazer pelo SUS. O que é que acontece? Tem que se consultar com o médico pelo SUS. Não tem condições de fazer particular. Particular. Aí precisa fazer a consulta pelo SUS, mas só que o médico do SUS não tem. Não tem. E aí, como é que o senhor vai fazer? Aí, não, a gente está esperando, por Deus, né? Se vai aparecer uma luz no fim do túnel, para ver se a gente consegue fazer a cirurgia. No rins, ela tem uma pedra que... A pedra é tão grande que o médico não passou medicação para tirar, não. Só passa medicação para... Amenizar a dor. Amenizar a dor, é. Rapaz, é uma dor terrível, né? Pronto, está arriada lá em casa agora. Os problemas com a falta de médico, falta de procedimentos cirúrgicos, falta de atendimento e saúde, aqui na comunidade do Hipólito e Redondeza, já tem quase um ano. Seguinte, aqui tinha um médico que se chamava doutor Helio César. Ele, doutor Helio, não conhecia, né? Ele morreu do Covid. E daí para cá, veio um tal doutor Emanuel, só que ele disse que não ia ficar aqui, né? Não dava, não teve como, ele foi-se embora. E a gente está sem médico durante esse período. Aqui não tem médico. Já faz quanto tempo? Já está com um bocado de tempo, desde o ano passado. Uns três meses? Há mais, uns seis meses para cá, não tem médico não. Agora, sempre vem a equipe da saúde, né? A enfermeira, é uma vacina, elas vêm. Mas médico mesmo para dizer assim, tem uma doença, não tem não. E nem dentista também não. Nós temos a enfermeira que vem aplicar uma vacina e acompanhar as gestantes, né? O agente de saúde também está sempre conosco, mas médicos, e assim, tem um médico da comunidade, não tem, porque não tem. E o dentista, tem um dentista aqui, só que não tem um canto fixo para dizer assim, eu vou atender para a gestão. Qual a estrutura da coisa, Lúcia? Pronto, muito bem. Dona Lúcia, muito obrigado. Ele está se agitando. Fala lá. A agente comunitária de saúde aqui do Hipólito e das Redondezas, confirmou a informação de que não tem médico para atender os moradores. Zola, a gente está faltando médico por quê e há quanto tempo? É, bom dia, né? Está faltando médico por conta da morte de doutor Hélio César Maçom, que ele morreu no dia 16 de abril do ano passado do Covid. Ele foi uma das primeiras vítimas a falecer do Covid. E depois disso, veio o doutor Emanuel, passou dois meses com a gente. E até então não apareceu o médico, mas a esperança que a gente tem, já o gerente, já a gente está sem gerente também. Graças a Deus já tem gerente. Aqui nessa comunidade moram quantas famílias? 137 assentados, aí tem os outros que são os agregados. Como é que vocês fazem o atendimento? A gente não tem posto de saúde, até então o atendimento está sendo feito na casa dos moradores, que eles têm sempre um quartinho de lado, eles estão cedendo esse quartinho. E aí, no final da campanha, no final da campanha passada agora em novembro, a eleição ia ser no domingo, na sexta-feira chegou esse treino, que vocês estão vendo. Está sem roda ele. Está sem roda, ele já veio sem roda. Vem em cima de uma carreta do Taralí, simplesmente para enfeitar a vila. E aí a secretaria já mandou o pessoal para vir fiscalizar aí e que vai levar ele para fazer toda a montagem, todo o equipamento. E a promessa é que agora, final de fevereiro... É um trailer vazio? Não. Vazio por conta que não está nada montado assim por fora. Sim, mas dentro ele tem a cadeira do dentista, ele tem ar-condicionado, tem a maca para a enfermeira fazer a prevenção, o atendimento médico. Agora, no final de fevereiro, a próxima semana, mais tarde, quarta-feira, já vai começar o atendimento do dentista. Sim. Porque a gente também estava sem atendimento do dentista. O pessoal, ultimamente, estava se lhe jogando daqui para os pintos, daqui para o Zé Orlando, ali na Malvina... Vinte, você está dizendo, lá no Costa e Silva, em Monsoró? Lá no Costa e Silva, sim. É bem distante, né? Bem distante. Gasta R$50,00 por pessoa para chegar até lá, para ir vir. Aí, quando a mãe vai com o filho, aí tem que ter mais de R$100,00. Me diga uma coisa, a senhora, como agente de saúde, que vem acompanhando aqui essas famílias já há algum tempo, como é que a senhora se sente? Chegando, identificando a pessoa, precisando do atendimento de saúde, e a angústia, como é que a senhora tem que ir ao trabalho? É muito constrangedor, é muito constrangedor, porque assim, eu moro aqui, eu cerro necessidade de cada um, tanto da minha área, quanto também das outras áreas, porque a equipe da gente atende. Em Porto 1, Em Porto 2, Espinheirinho, Baixa Verde, Muluguzinho, Cordão de Estombra 2, Maracanau e Favela. Então vai botar aí mais de 300 famílias? Muito mais, quase 600 famílias. Aí o que acontece? Muitas das vezes, pessoas lá do assentamento de favela, de Muluguzinho, de Cordão de Estombra, liga pra mim, e dizem, olha, eu tô precisando disso assim, assim, eu tô sentindo isso assim, assim. Eu cheguei a fazer o técnico de enfermagem, porque eu achei, achava um crime, uma pessoa sair daqui, pra ir lá pra UPA, pra conferir uma pressão. É demais, né? Aí o que eu fiz? Comprei o material, fui conferindo a pressão do pessoal em casa, porque é a referência de saúde que eles têm, só eu. Eu não sou médica, eu não sou, também não sou enfermeira, tenho o curso, mas não sou, porque minha profissão é agente de saúde. Mas muitas das vezes, eu tô dormindo em casa, já teve gente que tava infartada, tava tendo a vercer, e graças a Deus deu certo, a gente conseguiu salvar, pelo menos algumas vidas daqui de dentro, deu certo. Mas não tem em comparação de quando, se tiver um médico, se tiver toda a equipe, a equipe tem muito boa, muito boa de trabalhar, todos eles têm muito boa vontade de trabalhar, e agora nos resta a esperança que o prefeito bote um médico, que a única coisa que tá faltando é um médico, na verdade. Obrigado, parabéns pelo trabalho, tomara que apareça um médico. Se Deus quiser, ele vai aparecer, a gente tá apostando nisso, tá acreditando nisso, e o médico vai aparecer. Se Deus quiser. Obrigado, obrigado, vamos ali. Valeu, meu querido. Tem que correr a maçoróis? Tem que correr a maçoróis. Porque maçoróis é uns 15 anos, né? É. Eu digo assim, é cirurgia de hernia, é de rim. É cirurgia geral? É cirurgia. Não existe aqui pelo SUS, não. Nunca ninguém conseguiu, não. Meu Deus do céu. Ainda tá por acontecer, eu não conheço nem nem a história, de uma pessoa, não, arrumou no SUS uma cirurgia, aqui no hipótese, não. Aí a gente vem aqui, tem, vou botar aqui por baixo, 200 famílias, porque tem os agregados já também, né? Aqui perto, somando essas redondezas aqui, vai dar perto aí, de umas 500, 600 famílias, pelo menos foi o que falou, a gente saiu. sem essa assistência. Mó? Sim, é Deus, né? Esperar por alguma coisa. É porque, no fundo, no fundo, o Brasil já dá um jeitinho, né? Vai ali vendo um bode, vendo a galinha, não sei o que, vai um médico, alguém ajuda, e vai minimizando as de outra, né? Pois então, tem causa aqui, que o pessoal vai fazer cirurgia em outras cidades, em outras cidades. Consegue em outras cidades, mas não consegue. O mercado conhece alguém, aí vai, não, o prefeito fulano, arrumou pra mim, mas aqui de Moceró, não tem nada. Rapaz, que situação, sempre foi assim, a saúde daqui, não existe, não existe. Pois então, obrigado, agora eu vou morar.